Tem novidades do caso da família de Olímpia, que foi encontrada morta em um canavial em Votuporanga. A polícia acredita que Anderson foi vítima de uma emboscada e que a mulher e a filha dele foram assassinadas como queima de arquivo. Veja na reportagem de Melissa Alcântara e Alcir Medeiros. Os policiais da DIG de Votuporanga, acompanhados do delegado seccional de Barretos, voltaram hoje ao local do crime. Mais uma cápsula deflagrada de uma pistola 9mm foi encontrada. O vidro do carro todo perfurado é mais uma prova da quantidade de disparos efetuados. Essas vítimas estariam aqui numa transação, talvez, possivelmente, porque a gente ainda não tem esses elementos, né? Se for verdade essa informação, poderia ser uma ligação criminosa, ou não. A polícia acredita que o Anderson tenha sido atraído para uma emboscada e que o atirador, surpreendido com a presença da mãe e da filha, tenha matado os três. Mirele Tofaletti, de 32 anos, Anderson de Vago, de 35, e a filha Isabelle, de 15, saíram de Olímpia na última quinta-feira, dia 28. Eles disseram para a família que iriam para Rio Preto comemorar o aniversário de Mirele. Mas seguiram até Votoporanga. De acordo com a polícia, as imagens das câmeras de segurança de um condomínio perto do local do crime mostram o carro da família parado, até que um outro veículo passa e eles o seguem. Anderson já cumpriu pena por tráfico de drogas em 2015 e, segundo a polícia, era mal visto entre os criminosos por ser um informante e já ter denunciado vários bandidos. Nós temos várias hipóteses. É um crime gravíssimo, eu gostaria de ressaltar isso, daí a minha presença no local. Uma criança de 15 anos, covardemente assassinada dentro de um carro, que recebeu vários disparos, ou seja, o atirador fez os disparos em direção a ela conscientemente. Tem que ter justiça para isso. Não pode passar em branco uma situação dessa.